Polícia Militar e equipe do choque presente nas ruas de Uberlândia resultou na prisão do Alain William Albino está aí, 28 anos de idade aqui guardado na décima sexta 10 munições, 9 intactas e uma deflagrada 2.072 reais em dinheiro, crack e maconha Essa operação se deu através do mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz da comarca de Uberlândia e fomos no local, no bairro de Santa Mônica para cumprir essa ordem judicial No local já era conhecido pela Polícia Militar Adentramos na residência e na presença das testemunhas localizamos todo esse material que se acabou de relacionar E ele efetuou algum disparo contra a polícia? Porque dá uma munição ali que foi deflagrada Não, aquela não foi contra o nosso Segundo ele, ele está sofrendo ameaças, retaliações por outros traficantes e ele está usando da arma para se defender Uma arma calibre .38? Sim, arma calibre .38, 4 polegadas, arma nova Uma arma com uma precisão boa, que é uma arma ventilada Ela é uma arma especial, um .38 especial O acusado, Cabo Aurélio, ele já tem passagens pela polícia? Ele já foi preso anteriormente, também com mandado de prisão E ele foi preso também por tráfico de drogas Ou seja, é residência? Ele é residente Alan, quer falar alguma coisa com a nossa reportagem? Esperava uma ação rápida da polícia que resultasse na sua prisão? Não quer falar, é direito dele E aí? E aí? E aí?